A Coringa Oxi Ai ai Deus me livre Deus me livre João, eles são diferentes, olha isso Olha isso Quem é o anônimo, é o Coringa, quem que é quem Não consegui ver nada Mano, eles trocam Eu acho que o Coringa é o Vem pra trás, não fica perto Mano, cuidado você daí Tá bom, mas é o Chico Tá pra esquerda Oxi Não, trancou Mano, trancou? Que susto Segura, pegou fogo em você? Ele jogou fogo em mim literalmente, deu pra ver na filmagem Vocês tão ouvindo? Mas você jogou fogo na porta? Mano, não vai Não importa Gente, mas é o seguinte, a gente não pode ficar aqui Mesmo que ele esteja fazendo isso, mano É algum propósito de jogo dele, vamos ter que sair do quarto A gente não pode se trancar Caralho, ele tá aí, Coringa Mano, eles estão lá Eles falaram que iria fazer uma surpresa pra gente Acho que foi essa, né? Mano, isso foi surpresa não sei aonde Sai pra mim e foi só de trás Vai, vai pra você, Coringa Tenta pegar a visão deles Vem, gente, cuidado, cuidado, vem geral Vem, gente, cuidado Sai abrindo as portas Ai, que susto Que foi? Caraca, mano Tem, tem quem? Tem um, eu não sei se eu Mano, quem que é quem aqui? Calma, abre a porta Ai, tô travado Trabei, trabei E agora? Eu vou pra esse, esse aqui, esse é o Coringa Esse é o Coringa Esse é o Coringa O da máscara do anônimo Eu falei, eu falei Calma, quem é quem? Esse O da máscara do Coringa O de preto é o anônimo Isso O de preto é o anônimo? É, o de preto é o anônimo Meu Deus do céu Calma Ele fugiu depois que vocês falaram Fui, cuidado, cuidado, cuidado É, já sabemos que é o Coringa É, já sabemos que é o Coringa Já sabemos que é o Coringa Eu vou ficar O anônimo tá aqui Corre Vai Corre Corre Corre, Maria Pula pra pista Pula, vai Abre a porta Rápido Calma Mano, eu tô confuso, calma Gente, o anônimo tá com a máscara do Coringa Deu a volta aí Deu a volta aí O que tá lá? Mano, Carlinhos Tá vindo rápido Cuidado, cuidado Cuidado O anônimo tá aqui? Esse é o anônimo Gente Esse, 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 esse Eles só trocaram a máscara então Cuidado Cuidado pra não cair Cuidado pro skate Cuidado Ó O que tá com a máscara de palhaço anônimo Pode correr pra cima dele que ele é o Coringa Ele não pega Ele só atrapalha, entendeu? Pode fazer isso Vem, desce, desce, desce geral Obrigado De front De front Certeza, vai Cuidado, cuidado Corre Vem pra fora Acende essas luzes, mano Acende as luzes, acende as luzes Eu vou acender a luz, disfarça ele aí Não vem todo mundo, não vem todo mundo Deixa eu ver só Relaxa Que foi? Relaxa Gente, não vão ficar assim, senão eles vão cercar a gente E eles jogam na piscina Calma Calma, relaxa, relaxa Tá os dois aqui Não, não O Coringa tá indo por trás Esse é o anônimo, né? Esse é o anônimo Esse é o anônimo Cuidado, Turi Cuidado Cuidado, relaxa O Coringa tá de boa Calma, vai Vem, vem Dá a volta, fica dando a volta Vocês não vão dar a volta Cuidado aí Cadê a Maria? A Maria ficou? Sobe, Maria Que susto, mano, achei que você tinha sido pega, juro Achei que você tinha sido pega agora Achei que você tinha sido pega agora Eu podia ler Eu fui no sofá Ai Mano, tô passando mal Tô cansado Tô muito cansado Mano, tá confundindo muito essas caras trocadas deles Tá muita confusão A gente sabe, mano A gente não sabe se eles tão trocando, invertendo as máscaras a todo momento Mano, é a roupa A roupa do Coringa Mano, deixa lá Até ele atravessar essa pista a gente corre Eu tô muito cansado Eu preciso descansar Oxi, vocês ouviram? Vem, Maria Cadê a Maria? Tá aqui com nós Maria, vem pra cá Maria, vem por baixo, Maria Vai Passa, passa a cama Passa a cama Mano, vai quebrar o portão, véi Corre, João Corre, corre, corre Tranquei aqui Tranquei Tá comigo Gente, me ajuda Gente Eu tô preso Eu tô com o Coringa Mano, ele tá destravando Ele tá destravando Vai Ele destravou Ele destravou Ainda bem que ele não pega Mano, eu fiquei preso Eu fiquei literalmente preso Fiquei literalmente preso agora Gente, pegou, João? Toma de medo Não, mano, gente Eu não sei se pegou na câmera Eu tranquei o anônimo pra fora O Coringa me fechou Se eu fosse pra um lado tinha um anônimo O Coringa me pegou aqui Tá vendo pelo canto? É o anônimo aqui É o anônimo aqui Tá vindo pelo canto Calma, cuidado Ele tá aí Ele tá aqui Ai, ai Tá aqui Ai, tá vindo Ai, meu Deus Ai, ai, peraí, peraí Mano, que isso, véi Tá muito sinistro, não tá, véi? Cuidado aí pra não cair na piscina Oxi Oxi, João, João, João Oxi, o que é isso? O que foi? Oxi Eles tão brincando Ô, João, João, João O que foi? Oxi Eles tão brincando Ô, o que que a gente faz? Não tá brincando não, João Ele tá puxando a máscara Tá trocando a mão Ele quer puxar a máscara Como assim? Não é a armadilha Não é a armadilha João, não é a armadilha Não é a armadilha Mano, não é Ele quer a máscara, ó Mano, que isso, véi Oxi Agora, desconfiado Eu acho que esse é o Coringa, João O que a gente pensou que é o anônimo é o Coringa Mano, eu acho que esse aqui é o anônimo, João Quer dizer, esse é o Coringa O que a gente pensou que é o anônimo é o Coringa É, mano O que a gente pensou que é o anônimo é o Coringa Tá indo embora Tá indo embora Tá indo embora Não, não, não Oxi Você ouviu essa voz? Eles falaram Barra Barra Mano do céu Eles me deram risada hoje, mano Entendi quatro Olha o barulho do portão Foram embora E se um tiver ido ao outro cão? Não pareceu uma briga de verdade, mano Mano, o que aconteceu hoje nunca aconteceu, véi Mano, mas não pareceu uma briga de verdade O anônimo tem que pegar a máscara Mas eu acho que tava muito falso Eu acho que foi algum teatrinho pra gente se confundir e eles virem atrás Porque eles viram que a gente não caiu Que eu comecei a fazer, acho que é teatro, acho que é teatro E eles foram embora Ah, mas eu fui, eu fui, mano, eu acreditei Mano Eu também Pior que eles não foram, eles tão ali ainda